Essa situação agora no fim do jogo aqui, Ganso? Ah, eu acho que o torcedor da Chapecoense teria que ser muito grato por tudo que passou. E é... acho que as coisas aconteceram. E eles não deveriam fazer isso não, deveriam agradecer porque todo mundo se pronunciou e todo mundo quis apoiar a Chapecoense num momento difícil do clube. E eles fazem isso aí, ainda agora estavam cuspindo. Mas fazer o quê? Torcedor é assim, ó. Ganso, agora sobre o jogo, vocês saem daqui da Arena Condá, fora da zona de rebaixamento, com empate, começando com derrota, continua aqui a situação aqui com eles. Você vai brigar comigo? Vai brigar comigo? Olha lá, tá me chamando pra briga ali. É brincadeira esse torcedor da Chapecoense cá. Infelizmente, o nosso Brasil é assim, né? Pois quando o pessoal fala deles aqui, eles ficam chateados. Acho que deveriam ter um pouquinho mais de respeito com todo mundo. Falando do jogo agora, acho que agora a pausa vai ser importante pra nossa equipe. A gente precisa aprimorar ainda mais o nosso estilo de jogo, entrosar ainda mais a nossa equipe.